Meu vereador estourado de Vitória da Conquista, candidato a prefeito. Estamos com o vereador Jota Parrabo, uma abraça aí para a princesinha do sertão, o pessoal de Feira de Santana, bem representado aí por esse guerreiro. Jota Parrabo deu uma história de vida bonita, de luta. É um prazer falar com o senhor, estou aqui do seu lado, meu irmão. Estamos aqui juntos, eu, Juliana Timbó, Adson, de Feira de Santana. Daqui de Feira de Santana estamos mandando essa força nossa, dizendo, Davi Salomão é o prefeito estourado de Vitória da Conquista. Então, quero aqui nesse momento convocar todos os policiais militares, a todos os guerreiros da segurança pública, aos que a gente conhece, aqueles que têm alguma consideração por nós, para que transforme esse sonho em uma realidade. Vitória, Davi Salomão. Obrigado, meu irmão. Um abraço para você, um abraço para o pessoal de Feira de Santana. Essa cidade maravilhosa, cidade do estado da Bahia. Mande um abraço aí para todos os sertaneiros. Estamos juntos, eu, estamos juntos com essa luta aí de uma Bahia livre do comunismo, livre desses políticos homocomunistas. E o povo de Feira tenho certeza que vai saber escolher nas próximas eleições, escolher gente séria, sem escolher aventureiros, para administrar essa cidade tão próspera e tão importante no estado da Bahia. Um abraço para você. Ô, Salomão, meu irmão, queremos contagiar você com esse sentimento bolsonarista, esse sentimento de Brasil de verde e amarelo, com essa empolgação que você tem, anticorrupção, de combate às mazelas, que Vitória da Conquista tem essa grande esperança em você. E digo, aqui em Feira, aqui em Feira de Santana, também nós podemos levantar um debate a respeito do Executivo Municipal, que nós não descartamos. Está aí a palavra de Adson, a palavra de Juliana Timbó. Vocês comungam desse sentimento? Com certeza, com certeza, sem sombra de dúvida. E aqui também a gente pede o apoio, viu, Davi Salomão, deputado, do senhor, para apoiar aqui Jóna Farramos como prefeito e a sua presença aqui também, se possível, para vir aqui nessa luta com a gente aqui também, viu? Jóna Farramos, prefeito. O que é isso aqui, ó? Sim, sim, na verdade a gente tem um projeto de tirar a Bahia da mão desses canais. São políticos que pensam em si. Já passou da hora da Bahia se libertar. Tanto aí em Feira de Santana, tanto em Salvador, Vitória da Conquista, precisamos de políticos que realmente representem a população baiana. Eu tenho certeza que no futuro bem próximo a gente vai libertar a Bahia da mão desse pessoal aí que só pensa em si. A Bahia é um grande Estado. É um Estado que serve referência no Brasil inteiro. Aí só precisamos trocar outros políticos que atrasam o progresso do nosso Estado e atrasam o progresso de grandes cidades que nós temos no Estado da Bahia. Eu tenho certeza que o povo de Feira de Santana saberá reconhecer a luta desse encanto. Engraçável, vereador, Josafá Ramos, que tanto tem trabalhado pelo povo de Feira de Santana e da Bahia de Mundo Geral. Tenha ânimo, meu irmão. Tenha gás. Esse momento aqui é uma injeção de energia, na verdade, de ida e de volta, porque a gente recebe a inspiração sua também como valores grandiosos para a gente encampar aqui nessa nossa cidade. Então, vitória da conquista, sim. Vai ter um prefeito respeitável, policial, advogado, um homem de guerra, um homem de batalha, anticorrupção.